No primeiro momento eu ficava com medo porque ele me ameaçava. Se você contar pra sua mãe, eu mato sua mãe e mato você também. Produtora Maria Faiz. Exploração sexual da criança não pode ser paisagem. É uma coisa tão horrível essa, que eu acho que causa um certo distanciamento. Você fala, eu não quero nem ver, não quero saber. Exploração sexual hoje acontece nas festas, no meio político. Quanto mais acessível for a pornografia, mais a demanda vai crescer. Desenho de uma menina na cama, assustada. Ele não se sente um criminoso, apesar do código penal dizer que é crime. Alguém alguma vez já chamou a polícia ou chamou o conselho tutelar? Na tela, quebra o silêncio. Só tem duas opções, denunciar ou ser cúmplice. Na tela, diz que sem denúncia. O mundo de paz é esse onde a gente não roube a infância de ninguém. Eu acho que a gente tem que rever as nossas urgências. Pra ontem. Título do filme, Um Crime Entre Nós.